Olá amigos, boa tarde! Receita de hoje, bolo de feijão. Pessoal, bora lá fazer essa receita. Vou utilizar 4 ovos, sendo que eu já separei as gemas das claras. As claras eu já bati em neve, para adiantar um pouquinho. Estou utilizando também 2 xícaras de farinha de trigo integral, 180 ml de óleo, 200 ml de leite e 200 gramas de farinha de feijão branco. E aqui eu vou utilizar mais ou menos de 6 a 7 bananas. Aqui eu coloquei 7, tá? Então vocês vão me perguntar, cadê o açúcar? Não, não tem açúcar, tá? É o mais natural possível esse bolo. Então eu já fiz o primeiro procedimento, que é bater as claras. Agora eu vou para o segundo. Vou usar o liquidificador. Vou no meu barulhento mesmo, para bater as gemas. o óleo, o leite e as bananas. Metade das bananas, porque a outra parte vai ficar para colocar por cima do bolo. Aqui eu estou utilizando mais ou menos umas 3 bananas picadas, viu gente? Tampar. Vai fazer um barulhinho legal agora. E fica essa outra parte aqui para acrescentar depois. Então, bora lá. Bom, pessoal, já batido aqueles ingredientes, ó, que eu mostrei para vocês, agora eu vou passar para a batedeira. Fácil, fácil, fácil. Açúcar, no. Vem pensar de açúcar. Então, agora eu vou acrescentar a farinha de trigo integral, que são duas xícaras. Vamos ver se vai dar para bater isso aqui. Gente, detalhe, eu esqueci, sempre esqueço, tá? Do fermento. Duas colheres. Bom, pessoal, dei uma misturada na farinha, agora eu vou acrescentar o feijão, tá? Bom, amigos, depois que eu fiz aquela mistura que vocês viram, que por último foi a farinha de feijão com o fermento. Eu coloquei o restante da banana, cortadinha em rodelinhas pequenas, por cima. E agora eu vou acrescentar a canela. O açúcar que vai nesse bolo é simplesmente o da fruta. Só o da fruta. Se a questão, gente, é lutar contra o açúcar, bora lá. É comigo mesmo. Se bem que eu adoro pé de moleque. Dispenso qualquer doce para um pé de moleque. Então, gente, é isso aqui, ó. Agora eu vou levar ao forno, daqui a pouquinho eu mostro para vocês, tá? Olá, amigos, nosso bolo integral de feijão. Gente, fica um bolo belíssimo, tá? E sem açúcar. E eu usei também a farinha de fruta integral. Então, agora, bora lá partir. Vamos ver como que ficou esse bolo. Acho que eu tô pegando o jeito. Sai pra lá, Mike. Gente, esse bolo foi feito com farinha de feijão. O ingrediente principal dele. Peraí, gente. Deixa eu tirar esse bolo direito. Bom, pessoal, cortei o bolo. Sabe que pra cortar é meio complicado, né? Então, pessoal, ó. Ele por dentro, ele fica assim, tá? Ó. Então, é um bolo que pessoas que têm diabetes podem comer tranquilo. Mais tranquilo mesmo. Porque o açúcar que levou aqui foi o açúcar da banana. Mais nada, tá? Então, e a quantidade de carboidratos também que eu utilizei da farinha de trigo também foi bem pouco. Então, gente, é isso aí. Bolo de feijão. Bolo de feijão. Eu vou colocar bolo de feijão porque o ingrediente principal dele é o feijão. Uma farinha de feijão branca que é muito nutritiva. Então, é um bolo excelente. Ok, gente? Então, gostando. Compartilhe com os amigos que é uma receita maravilhosa, tá? E deixa um like aí pra minha pessoa que eu agradeço, gente. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Ah, detalhe. Fica opcional, tá? Jogar algum tipo de cauda por cima. Mas, creio que pra pessoas diabéticas, né? Deve ser desse jeito mesmo. Ok? Beijo, beijo, gente. Beijo, 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 beijo.